E aí pessoal, beleza? Franz Rezende aqui na Casa do Azulejista, você sabe, a gente está fazendo uma websérie sobre a construção da nossa casa, do meu sonho, do sonho da minha esposa, e nós vamos usar aqui vários tipos de pisos, revestimentos, a gente vai fazer o assentamento de todos eles, com passo a passo para o canal Azulejista e também para o curso Azulejista, se você quer aprender todo dia acabamento, você já sabe, é aqui no link embaixo, o curso Azulejista está aí para te ajudar. Pessoal, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês as desempenadeiras da Galo, que a gente vai usar na obra do Azulejista, e diferente das outras obras, aqui na Casa do Azulejista a gente não vai usar apenas desempenadeiras para assentamento de pisos e revestimentos, dentro dessa caixa aqui tem uma novidade, que cara, eu estava esperando para começar a usar, e tem também as desempenadeiras de pintura que a gente vai usar aqui, eu vou pôr a mão na massa na pintura também, não é só no piso não, e está tudo aqui dentro, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui estão elas pessoal, as desempenadeiras da Galo, que eu vou usar aqui na obra do Azulejista, e aqui está a grande novidade pessoal, a grande novidade da Galo, colher para pedreiro da Galo, com o cabo, o mesmo cabo da desempenadeira, bem anatômico, dá para perceber que o manuseio dela é muito fácil, e ela é muito leve galera, muito leve mesmo, vai ser muito fácil de trabalhar com assentamento de piso, com essa colher aqui da Galo, novidade aí, no canal Azulejista, tá? Aqui está a desempenadeira que todo mundo conhece, essa desempenadeira da Galo é a de porcelanato, a desempenadeira de 15 milímetros, é a que vocês sempre vêem usando aí nas obras, aqui no assentamento de piso da casa, revestimentos do banheiro, provavelmente eu vou usar todos os revestimentos de pisos aqui, essa desempenadeira de 15, e em alguns pisos eu vou usar a de 10, que não está aqui porque eu já tenho em casa, então a Galo não precisou me mandar, mas eu vou usar a de 10 também, num revestimento bem específico que vai ser na lavanderia. Essa aqui pessoal, é a desempenadeira da Galo emborrachada, tá? Ela tem uma camada de borracha aqui, e ela é muito usada, tanto para compactação de certos tipos de revestimento, que não podem riscar como pastilhas, como também ela é muito boa para rejuntamento. Então aqui os pisos vão ser rejuntados com essa desempenadeira daqui, que é a desempenadeira da Galo, tá? Com borracha. Essa aqui vocês também já viram nos outros vídeos. Essa aqui pessoal, é a desempenadeira tradicional que vocês já conhecem da Galo, tradicional para pintura, nós vamos usar ela aqui na casa do Azulevista, eu vou pôr uma na massa aqui também na pintura, em parceria com a pintura aqui, para amaciar todas as paredes da casa aqui, com a desempenadeira da Galo. Essas três desempenadeiras da Galo, pessoal, elas vão ser utilizadas para revestimentos externos, aplicação de revestimento externo. Tanto na prate-banda, como nas paredes externas, nós vamos aplicar o revestimento externo, e nós usaremos essas três desempenadeiras da Galo para esse fim. Essa desempenadeira, pessoal, é uma desempenadeira top de linha da Galo para efeitos decorativos. Então, se você vai fazer um cimento queimado na sua parede, ou outro tipo de revestimento decorativo, essa desempenadeira aqui, a desempenadeira da Galo para efeitos decorativos, é a desempenadeira recomendada. É isso aí, pessoal. Como eu expliquei para vocês, nos vários ambientes da casa, em cada etapa da obra vai ser usado um tipo de desempenadeira, e a colher praticamente em todo o assentamento do piso também. Então, pessoal, toda a linha de desempenadeiras da Galo, colher da Galo, e uma grande novidade que está chegando aí, que eu ainda não posso contar, porque a Galo me pediu isso. Faz o teste primeiro, depois a gente avancia. Tudo isso vai estar aqui na Hora dos Legistas, para vocês ir acompanhando passo a passo, aonde a gente vai usar cada uma dessas desempenadeiras. Se você quiser conhecer toda a linha de desempenadeiras da Galo, é só entrar no site, que está aqui abaixo na descrição, e no vídeo aqui também, entra no site da Galo, você vai ver todas as ferramentas que a Galo tem disponível para pintores, gesseiros, azulejistas, e para pederiros também. Beleza? Mais uma vez, pessoal, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, e não deixa de ver nenhum vídeo dessa websérie, que está muito bacana, vocês vão gostar. Valeu, galera, mais um abraço. Fui! 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 Tchau.